Nesse vídeo finalmente eu vou jogar o Garden of Bambam 4 E nesse novo jogo galerinha, o novo personagem Hunter Team vai nos perseguir E teremos que escapar desse novo monstro no Garden of Bambam 4 E para você que ainda não sabe quem é o monstro Hunter Team Esse aqui galerinha é o Hunter Team Olha esse novo personagem que legal Esse novo monstro é muito assustador E eu vou jogar o jogo dele nesse vídeo galera E eu vou ter que ter muito cuidado Porque os filhos desse novo monstro no Garden of Bambam é muito assustador E nossa galerinha, esse vídeo está muito top Porque finalmente eu vou estar jogando galerinha o Garden of Bambam 4 Com o novo monstro Hunter Team galerinha Esse novo monstro que é muito assustador E ele vai estar nessa gameplay muito top Que eu vou estar jogando junto com vocês E agora galera, vamos ver aqui ó Dois vídeos velho que mostra o Hunter Team E depois vamos fazer a gameplay, beleza? Isso aqui é só para a gente entender né Para saber quem é o Hunter Team velho Olha só aí ó O Hunter Team galera, ele vai aparecer aí nessa gameplay ó E aí galera, nós vamos jogar a gameplay dele Porque está muito top velho A gameplay do Hunter Team Olha só velho Depois dessa sala aí que ele vai aparecer ó Cadê ele? Sala secreta Hunter Team Uou O monstro macarrão Mano, aquele monstro parece um macarrão galera Ó Vai aparecer agora Hunter Team Chegou na sala dele ó Sala secreta do Hunter Team Cadê ele? Quero ver a porta dele ó Pegou o drone, beleza Vai lá para o outro lado agora Tomara que ele não apareça Uou Lá veio o macarrão Lá veio o monstro macarrão Mete o pé player Mete o pé Não fica aí não Porque o macarrão está vindo atrás de tudo Vai, 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 vai Bateu, bateu Isso conseguiu Vai conseguir Olha galera Está ali a porta do Hunter Team ó Ó, 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 ó Isso Ainda bem velho Aquele negócio Jogou o macarrão no ventilador Ó o Hunter Team galerinha Esse aí velho É o novo monstro Hunter Team galera E a gameplay galerinha É dele velho Ele vai aparecer galerinha Olha ele ali ó Hunter Team Uou Corre, corre Vai, 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 vai Tem que escapar Olha ele aí galera ó Ó, tem que fazer lá a missão velho Dos monstros lá das cores Para conseguir pegar o cartão galerinha Está ali ele ó Esse aí galera Ele é cego velho Mas os filhos dele galerinha Ele consegue ver E é eles que vão atrás da gente Quando tiver a perseguição Olha só Tem que colocar as cores ó E a gente vai fazer galerinha Essa gameplay aí velho Vai ser muito insano Vai ser muito top Porque o Hunter Team Vai perseguir a gente Ó Tem que fazer as cores lá Tem que fazer as cores Ah velho Tem que fazer as cores Ele foi para o outro lado Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Achou ali uma porta diferente ó Ó Pegou o papel Eu acho que é as dicas Para ele fazer galera E as dicas Lá vem ele ó Lá vem ele Ai, ai, ai Desconde do armário Isso Ó velho Parece o coração igual o Doris Vai-se embora Foi embora Esse monstro é muito fê galera Ele é muito do mal Eita mano Olha só Cadê ele? Uou Uou Olha ele ali Mano Galera Vocês viram? Um monstro gigante Olha galera Aquela parte lá ó Vai ter a continuação galera Isso aqui ó Um monstro gigante velho Ele saiu pela porta mano Ia ter a perseguição naquela hora Ó Abriu a porta Mr. Tim de novo Uou Véi Esse monstro é muito legal Olha ele aí na parede ó Ele tem os garros Assim galera E os detões muito afiados Cadê? Cadê? Tá ali ele ó Tá ali ele ó Ó Mr. Tim Ó o Hunter Tim velho Mr. Tim velho É o Hunter Tim galera Ó galera Se tu gosta do Hunter Tim Tu gostou aí galerinha Deixa o like e comenta aí ó Garten of Bambam Que eu deixo o coração do teu comentário E eu vou te responder ó Olha aí tá a dica né Pra ele fazer ó Aí vai ter a perseguição galera Essa é Essa game fun hein galerinha É a gameplay que a gente vai fazer nesse vídeo Beleza? Ó Ó Nesse momento é a game fun velho Ele vai pegar o papel Quando ele pegar o papel galerinha É sempre o das canelas Porque o Hunter Tim pai Vai atrás da gente Ó vai aparecer agora Lá vem o Hunter Tim Se esconde Isso Boa Conseguiu escapar dele Só tem que clicar no coração E o monstro tá lá fora Ainda bem velho Que esse monstro ele não vê galera Ele só sente a presença da gente Ó Vai pra lá Agora Vai aparecer Ai Cepo nas canelas Mete o pé Mete o pé Que o Hunter Tim pai está vindo Uou Se escondeu Eita Olha o tamanho Olha o tamanho dele velho Corre player Mete o pé velho O Hunter Tim é muito gigante Olha ele ali velho O tamanho daquele monstro Tem que colocar as cores Boa Ó rosa Eita ele errou Ele errou mano Não é tudo verde não Ó Mano ele tinha que colocar as cores Agora ele vai meter o pé Olha só ele ali Hunter Tim Sai pra lá Mano ele quebra a porta Escapou pra lá Isso Foi pela direita Agora ele vai pra ali Eita Meu Deus Só vem ele Hunter Tim Sai fora Vai vir ele ali ó Tá vindo Vai 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 Uou Mano é dois galerinha É o Hunter Tim pai E os filhos dele Isso Chegou ali no final Ah mano Galerinha ele perdeu velho Só que agora Nós vamos fazer essa gameplay Galerinha É o Garten of Bambam 4 Com o novo monstro Hunter Tim Boa galerinha E essa aqui velho É a nova gameplay Do novo monstro Hunter Tim Galerinha É um jogo velho Baseado no Garten of Bambam 4 E fizeram o jogo Galerinha Naquele personagem Da game fan Do Buggy Hulk Então vamos dar o play Aqui ó Pra gente jogar Esse jogo aqui galerinha Que é daquela game fan Que a gente acabou de ver velho Já deixa o like Se inscreve no canal galera Porque isso aqui Tá muito legal Então vamos lá galerinha Entrar aqui na porta Do Hunter Tim ó Vou clicar aqui velho Olha só galerinha Esse jogo mano Olha só o drone aqui velho E o monstro Tá bem aqui galerinha Esse aqui galerinha É a nova gameplay Do novo monstro Hunter Tim No Garten of Bambam 4 Se liga Olha ele ali Ai Sai pra lá Ah fedoreto Bicho feio Bora sair pra cá Eita Não deu do céu velho Galerinha Sério se ele pega a gente velho Eu vou esperar ele aqui ó Bora lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ih ele não veio Bora ver Bora ver se ele pega galera Vamos ver se ele pega a gente aqui ó Eu quero ver a Jump Scary Eu quero ver a Jump Scary Ó Não pega velho Mano Velho do céu Eita maluco Eu não tava nem esperando galerinha Eu levei um susto velho A Jump Scary foi muito assustadora Desse monstro Hunter Tim Só que agora galera A gente vai passar dele ó Bora lá Abrir a porta aqui de novo E vamos lá galerinha Basicamente galera O que a gente tem que fazer ó É ir lá em cima velho E colocar as cores dos monstros ó Deixa ele passar pra cá Eu vou correr aqui ó Bora Mete o pé Mete o pé Mete o pé Mete o pé Vamos subir aqui pra cima galerinha E vamos colocar as cores aqui ó Dos monstros E ele tá aqui embaixo galera Olha só ali velho O monstro Hunter Tim galera Nesse novo jogo de Garton of Bamban 4 Tá muito legal velho O Hunter Tim tá muito top Bem que ele poderia né Ter aí galera No capítulo 4 De Garton of Bamban E agora né Eu tenho que colocar todas as cores ó O Stiggy Finn É o laranja né Coloca lá aqui ó Laranja beleza O Capitão Features É o azul né Eu acho que é isso aqui né Bora lá O Pillar Bird É o monstro rosa né velho Ó beleza Agora o Dilma Josh É o verde Tranquilaço A Bambalena é o branco né Já tá E o Bamban é o vermelho Boa galerinha Consegui acertar as cores aqui De primeira E galerinha Comenta agora velho Qual é o teu monstro favorito No Garton of Bamban Comenta aí galerinha Que eu vou deixar um coração No teu comentário O meu favorito galerinha Apesar dele ser o chefão do mal galera É o Bamban O meu favorito É o Bamban E comenta aí o teu É o que eu quero muito saber E aqui galera Vai ser a parte da perseguição Ó Ainda não abre Eu tenho que procurar um cartão Que tá aqui embaixo ó Eu tenho que tomar cuidado galera Com aquele monstro que tá aqui Pra ele não me pegar Eu vou procurar sim ó Porque tá aqui dentro galera ó O armário abre pra mim me esconder velho ó Não tá aqui Beleza Bora pra cá Tomara que ele não me pegue Vamos vir pra esse lado Isso Bora aqui Bora aqui Ó Não tá aqui velho Não tá aqui Vamos pra esse outro lado aqui ó Tomara que ele não esteja por aqui velho O Hunter T Senão eu vou tomar um susto de novo Ó Ele tá aqui ó Ele tá aqui Eu vou ficar aqui no cantinho galerinha Eu vou ficar aqui no cantinho Porque ele não pega não No cantinho ó Vou ficar aqui ó Beleza Bora lá Ó Tá aqui o cartão Achei Beleza velho Achei o cartão ó Boa 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 Agora a gente só tem que ir lá galera E abrir a porta Ó Cadê o monstro Eu fui embora galera Ai Eita Meu Deus velho Ele tava bem aqui Ixi doido Mano Quase que ele me pega galera Eu dei de cair com ele velho Boa galera Eu peguei o cartão ó O monstro tá ali velho E quando eu colocar o cartão ali ó Aquela porta vai abrir E o pai dele vai aparecer Olha só isso aqui ó Bora lá ó Abrir galerinha Se liga aí ó Eita maluco Olha só o que eu vou Ai 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 Sendo nas canelas Sendo nas canelas Sai fora bicho Fez Eita Ai Meu Deus do céu Mano Que jumpscare foi essa galera Eu tenho que correr pra onde velho Bora de novo De novo De novo De novo Ó Apareceu Bora lá agora Sempre nas canelas Sempre nas canelas Tá aqui ele aqui galera Ó A família dele ó E tá vindo ali ó Ai Ah velho Ah mano De novo galera Mano do céu Eu acho galera Que eu tenho que entrar naquelas portas ó Então bora lá ó É igual galera A gameplay que a gente acabou de ver né A game for Olha ele apareceu Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sempre nas canelas Tem que vir pra cá ó Ó Ó Tem que vir pra essa porta Tranquilo Tranquilo Abriu Ele vai aparecer ali galera Ele vai aparecer ali Ai Mete o pé Mete o pé Ah mano De novo Meu Deus Morri de novo galera Eu acho que eu tenho que ir só diretaço velho E lá no final galera Eu tenho que entrar na porta Então bora lá de novo ó De novo Apareceu ali Vamos lá Vamos lá Sempre nas canelas Sempre nas canelas Bora pra cá Passou direto ó Direto Direto Não vamos pra essa porta aqui não ó Bora direto Beleza Eu acho que essa aqui é a última porta Ele apareceu ali ó Ainda bem que ele não me pegou Ó Ó a última porta A última porta Chamei o drone Chamei o drone Lá vem ele Lá vem ele Ai Bate aqui Bate aqui Isso Boa galera Destruí o Hunter Team velho E apareceu a porta do Coach Peoples Bem aqui ó Eu consegui vencer eles velho Bora entrar aqui pra saber né Se o Coach Peoples aparece mano Eu acho que sim hein Bora entrar aqui ó Ah mano É o final do jogo galera Ou seja A continuação galera Vai ser do monstro Coach Peoples E eu vou trazer pra vocês galera Quando sair a continuação Dessa nova gameplay né De Garden of Bambam 4 Com o monstro Hunter Team E o próximo monstro né É o Coach Peoples Muito topzera Só que agora galerinha É o novo jogo de Garden of Bambam 4 Happy Land Com novos monstros Vamos ver agora galera Todos esses novos monstros Nessa gameplay muito top No Happy Land Que é igual o Garden of Bambam Então vamos dar o play E começar agora galerinha Olha só aqui velho Eu tô na nova crash galerinha E vamos que vamos aqui ó Explorar esse novo jogo Que é igual o Garden of Bambam Olha só aqui galerinha Todas essas gameplay galera Igual o Garden of Bambam Estão muito legais Tem aqui o começo né Olha só velho A porta O começo né Que é tipo o Garden of Bambam ó Happy Land E essa aqui galerinha É uma nova crash mano A crash que o filho ficou Aqui abandonado E o pai tá vindo atrás dele Olha só tem um cartão aqui ó Então bora pegar o cartão E vamos lá abrir a porta Porque eu quero ver Esses novos monstros galera Então deixa o like Porque o novo monstro Vai aparecer agora Vai abrir a porta Beleza mano Abriu a porta aqui ó Velho parece ele mesmo Com o Garden of Bambam Eu imaginei galera Que é o Garden of Bambam E aparecer ele naquele cantinho Velho Olha só Tem uma sala aqui ó Parece aquela sala Da Opa Bambam Mano ó Essa sala aqui galerinha ó Vamos ver o que é que tem aqui Velho O medo de aparecer algum monstro É muito grande galerinha Eu levo muito susto Será que vai ter Jump Scary? Olha Eu preciso de um cartão Pra colocar aqui né Então bora abrir essas portas aqui galera Pra gente ver o que é que tem dentro Né mano Bora ver aqui ó Tomara que não apareça nenhum monstro Eita Uou Mano é a cantina velho Parece o O restaurante do Chef Pigster Olha só aqui ó Tá vazio Parece aquela cantina galera De Garden of Bambam Um ó Só falta a gente ter que vir aqui né Coletar as baterias Tem uma Ai não Pensei que era na televisão velho Tem uma pizza aqui desenhada na parede Mas enfim Bora que bora aqui na outra sala né Eu não vi nenhum cartão aqui ó Então vamos ver aqui na outra sala galerinha Vamos ver aqui ó Será que ele vai aparecer agora? Bambam malvado Cadê você? Uou Bora ver Bora ver Será que ele vai aparecer? Ah mano Não apareceu não ó Bora ver aqui o que é que tem aqui dentro dessa pia Não tem nada Beleza Vamos ver Ó tem um cartão aqui galera Ó tá aqui o cartão Beleza Agora a gente só tem que abrir aquela porta lá ó Então vamos lá galera Ó essa porta aqui ó Que é o cartão lilás né Então bora abrir Abrimos aqui a porta ó Beleza E olha só aqui mano Essa sala galerinha E olha só esse monstro aqui velho Que é o Loki Pig galerinha Esse monstro aqui mano tá muito fofinho Será galerinha que ele vai aparecer agora? O Loki Pig tá muito legal Se você gostou galera Comenta Loki Pig que eu vou te responder e ainda vou deixar um coração no teu comentário Olha só aqui ó Loki Pig tá muito top Tem um outro monstro aqui ó O monstro ciano né Que é o Naut Blue velho Esse aqui também tá muito legal Naut Blue Eu gostei demais velho Desse monstro Eu acho velho que ele vai estar aqui Atrás dessa porta agora Cadê ele? Uou mano Tá tenso mano Tô com medo Será se vai aparecer algum monstro agora? Será velho? Uh O que? Tá tudo escuro Meu Deus Turma que não apareça nada Eu tô com medo de levar um susto Vixe maluco Chegamos aqui ó Nessa área galera Que é a área lilás Ó mano Tem uns computador aqui Uns papel aqui galera Tá em inglês Eu não sei nem da letra Ainda tá pequena Mas enfim Bora abrir a porta aqui ó Porque eu quero ver os monstros velho Parece até doors Tô só abrindo porta Vamos lá aqui ó Uou Eita maluco Tá ali eles galerinha Olha só ali velho Meu Deus velho É o Loki Pig E o outro lá galera Olha só os Loki mano Tá ali eles velho Galera será se ele dá jump scary Mano eu vou ver galera Eu vou ver Mano será se eu vou galera Eu vou ver Eu vou ver Vamos ver a jump scary desse monstro aqui galera Bora ver Bora ver aqui ó Lá vem ele ó Lá vem ele ó Ué Eita maluco Ué Eita maluco Eita galera A jump scary daquele Loki foi muito assustadora mano Velho Velho ruim que a gente volta pro começo mano Beleza galera Mas eu vou dar um corte até chegar lá naquela parte Boa galera Eu voltei aqui velho Naquela sala que tem os monstros O Loki Pig E os Naut Blue velho Eles estão aqui dentro Acender a luz Eita maluco Tá ali ele velho Olha só ali ó Meu Deus do céu Hoje tá dormindo galera ó Bora passar aqui galera Eu quero ver velho A jump scary desse grandão aqui ó Bora ver galera Mano vamos ver a jump scary do grandão Bora ver ó Deixa ele vir pra cá galera ó Deixa eu ficar bem aqui no cantinho ó Ó eu quero ver galera A jump scary daquele monstro rosa ali ó Bora ver Deixa eu ficar aqui pra ele não me pegar ó Ó ó Vixe maluco Mano a jump scary do monstro pink É muito legal mano Só que agora galera Vamos deixar de brincadeira E vamos passar deles Boa galera Eu voltei aqui E a porta abriu velho Só que agora galera A gente vamos Nós vamos passar deles aqui velho ó Ó acendeu a luz Eu vou vir pra cá galera Porque eu já sei velho Que tem um cartão ali daquele lado ó E eu tenho que pegar o cartão galera Pra ir lá pra outra sala né Que tem o outro monstro velho Esses aqui ó São os longs E olha só Ele ficou pra lá Beleza Ó ó Ó ó ó ó Ai 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 Meu Deus do céu Ainda bem que ele ficou ali galera Ainda bem Olha só aqui mano Eita mano É o Nautibull Ficou parado aqui mano Meu Deus do céu Vamos ter cuidado galera Ai Mano Eita doido Eu não tava esperando por esse susto não galera Boa galera Voltei aqui E agora bora que bora mano A gente tem que passar velho Mano não acendeu lá não galera A luz não acendeu não hein Ficou tudo escuro velho E esses Nautibull aqui ó Eles vieram atrás de mim velho Oi 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 Vamos vir pra cá Ó mano Quase que eu pulo lá na pedra velho Eu caí lá embaixo ó Agora sim galera Tá tudo aceso Agora eu consigo ver o caminho velho Eu não consegui ver o caminho galerinha Eita doido Não 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 Ai mano Caí de novo Que noob velho Ainda bem que eu voltei Ainda bem que se cair ó É Spawn aqui no mesmo local velho Bora esperar ele ir pra ali galera Que a gente passa pra lá ó Cadê Sai daqui seu bicho feio Sai daqui seus Nautibull Nautibull Tu é muito nojento Uau Pronto Beleza galera Passei aqui ó Peguei o cartão Agora a gente tem que ir pra lá ó Tem que ir pra aquele local ali galera E ó Ó Ó Ó Ó Ó Mano Não Eu morri de novo Boa galera Eu voltei aqui pro mesmo local velho Onde eu peguei o cartão Ó mano Agora vamos ter cuidado galera Porque aquele bichinho ali velho Ele tá pegando mano Meu Deus do céu A gente tem que passar pra ali galera Ó Tem que ir pra ali ó Ó Ah velho Cai de novo mano Não Ah Agora sim galera Agora ficou tudo aceso Da primeira vez velho Ficou tudo escuro E olha só aqui ó O ambiente velho Essa sala aqui Do Nauti Blue E aqui daquele bicho lá Pique ali velho Agora sim eu consigo ver o caminho ó Agora sim velho Agora sim velho Agora sim Sai pra lá Sai pra lá nojento Ó Ó Isso Sai pra lá Isso Beleza Beleza Sai pra lá Ai Não 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 Volta Isso Beleza Bora pra cá Isso Já peguei o cartão Agora sim mano Agora sim ó Vamos conseguir passar hein Agora sim ó Ó vamos pra lá Ai 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 Cai de novo Bom galera Finalmente consegui passar desses bichos feios aqui velho Mano parece fácil mas não é não galera Eles ficam vindo aqui ó Se chegar perto deles Aí galerinha Eles matam a gente velho E eu fui de F um monte de vezes galerinha Deu umas 20 vezes mano Meu Deus do céu Pronto Conseguimos passar ali ó Do Nauti Blue e dos Long Pig né Agora vamos galera Pra nova área né Que é do Bobó Eita Olha essa sala galerinha Mano parece o Olhos ali ó Parece que vai aparecer o Sik velho Se liga só galerinha Parece até a sala do Do De Doors mano Olha só essa arminha Ó Ó Olha mano Atira laser galerinha Se liga disso Tchum 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 Agora sim velho Se aparecer algum monstro Eu vou meter bala neles velho Olha só que minha arminha de laser Bora abrir aqui ó Cadê tu Aparece Bobó Agora é o Bobó galerinha O outro monstro Chegamos nessa sala Não tem nada Beleza Bora abrir aqui ó Agora é o Bobó Cadê o Bobó Outra porta velho Como assim Eita mano Tá ficando tenso O Bobó pode aparecer Eita Mano Mano eu fui Pra atirar velho Ó Ó Vem 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 com a atira Então seu bicho Feito Isso Bora lá abrir essa porta aqui Beleza galeria Abriu a porta ali ó Joguei cadeira pra todo lado Vou tacar a cadeirada nesse monstro Quando ele aparecer velho Ó tem essa porta O que é que tem aqui nessa porta Tem um banheiro Vamos abrir essa outra aqui Só pra ver se vem algum monstro Não vem nada Toma A sala do zelador Sala do zelador Vamos olhar se tem alguma coisa aqui ó Rodo Não dá pra pegar Ah tem um cartão aqui Boa Boa velho Com certeza Vai ter uma porta azul velho E essa porta azul galerinha É a porta do Bobó Ah eu tô aí voltando mano Tem que vir pra esse lado aqui ó Ah pro lado do banheiro aqui ó Olha só o banheiro galerinha Se liga velho Mano e esse vaso aqui ó Eita doido Mano eu acho que foi o Bobó Que fez cocô aqui galeria A caca dele velho É radioativa Chega é verde mano Tá até acesa Ele tá doente Eita doido Abriu a porta Bobó Você fez uma caca aqui Muito fedoreta Tá fedendo aqui galera Bora lá abrir a outra porta aqui Eu acho que vai ser agora Que ele vai aparecer Eita O clima ficou tenso Vixe maluco Coloca música de suspense aí Editor Eita maluco Cadê ele Bobó Só tô abrindo porta Vixe doido É agora galerinha Olha só a porta azul ó E eu peguei o cartão azul Vamos passar aqui ó Vamos abrir Bora abrir Eita Turma que ele não apareça Turma que ele não apareça Vem 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 que eu que dou um tiro Vem seu bicho feio Uou Mano Tá ali ele galera Olha só a língua Se liga na língua galerinha Mano Apareceu ali a língua do Bobó Ele vai aparecer agora Uou Puxou Eita doido Mano E o nome dele é igual O Bobó Vou acender ó Cadê 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 o Bobó Puta Vixe Chegamos aqui na área dele ó Ah velho Eu acho que eu tenho que acertar esses alvos ali galerinha ó Eita mano Tá aqui ele galera ó Olha só o Bobó Esse aqui galerinha É o Bobó mano Esse monstro aqui Que bicho feio da língua Olha só o tamanho da língua dele Será que ele vai tá ali atrás daquela porta galerinha A gente vai descobrir agora Depois que eu acertar Nesses alvos aqui ó Bora ver se eu sou acerteiro Ó mano Eu sou errão demais Ó deixa eu vir Ó vai vir Toma Acertei uma Vou acertar outra Quando eu vim pra cá ó Ó Boa mano Eu sou muito acerteiro Orra Essa aqui eu errei hein Oh mano Velho Eu sou muito acerteiro galera Eu consigo acertar logo de prima Eita doido O Fabio Darko sabe atirar bem hein Bora lá Pra esse lado Olha Eita doido Tá ali ele galerinha O bicho vai do capiroto Tá bem ali ó Tá vendo ali galerinha Bem ali ó Ó Tá lá na frente velho O Bobó Ó o Bobó tá ali ó Vamos lá Vou dar um tiro nele Ah véi Vem Bobó Vem Vem Bobó Olha véi Olha véi Mano tem um botão ali na frente ó Vixe E agora Ah Eita Meu Deus Meu Deus mano O Bobó Vem correndo galerinha Mano do céu E a gameplay acaba galera O Bobó Vem correndo E com certeza Isso aqui vai ter continuação Porque tem mais monstros Pra parecer galerinha E eu vou trazer pra vocês A continuação disso aqui ó E se tu não quer perder Se inscreve no canal galerinha Ativa o sino das notificações Pra você ser notificado Quando eu postar um vídeo Beleza E faz o que eu disse galerinha Vai no primeiro comentário fixado Entra no meu Instagram Me segue E envia o teu desenho Então deixa o like agora É nóis Tamo junto Até amanhã E fui Fui